companheiro Marco Belo, da função desse volante que joga mais próximo dos zagueiros e que inicia a jogada. Porque quando a gente fala em reformulação no futebol brasileiro, muita gente pedia que aquele volante tradicional, que só desarmava, desaparecesse. Aos poucos a gente vê que isso acontece em grandes equipes, pelo menos. Esse primeiro volante tem muito essa função de ajudar na saída de bola. Você acha que isso é uma tendência nova, pelo menos no futebol brasileiro, nos últimos anos? Pergunta tática, resposta tática. Primeiro, ela não é atual, porque Clodoaldo, na seleção brasileira e no Santos, fazia isso. Para dar um exemplo. O que a gente deva respeitar é as virtudes, as qualidades do individual do atleta e fazer com que a engrenagem funcione. Vocês ouviram a resposta do Bruno, quem ficou atento? Ele disse, cobertura dos meias, ou cobertura de zagueiro, porque não se faz médio fazer cobertura de lateral. Faz coberturas centrais. E ele tem a liberdade, porque tem essa característica, que é um jogador móvel, de fazer a marcação forte, sim, mas a liberdade para agredir. Se abrir o setor dele, ele tiver a possibilidade de conduzir essa bola, para chegar dentro do campo adversário e passar a ser um meia, trabalhar dentro do campo ofensivo, ele tem total liberdade também. E, Bruno, o Corinthians está numa maratona, né, e vai ser até estendido. O Bruno Henrique, o Corinthians que enfrenta o Oeste de Tápolis, na rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo do Premier Futebol Clube, para você poder acompanhar. E a Fabiola Andrade, que está acompanhando o treino, vai trazer. Como de praxe, Tite reuniu a equipe titular que enfrenta o Oeste amanhã, nesse campo aqui, bem atrás de mim, e aí nós pudemos conhecer qual time que enfrentará amanhã o Oeste, mais uma rodada do Campeonato Paulista, né. A novidade, a grande novidade, é que o goleiro Cássio deve estar fora desse jogo. O Cássio ainda sente dores na coxa, né, ontem ele treinou com o grupo, mas ainda será poupado para essa partida do Campeonato Paulista, para ir na quarta-feira, sim, jogar pela Libertadores da América, jogo que será aqui em São Paulo, contra o Santa Fé. Então, no gol, está confirmado Matheus Vidotto, ele que fez o primeiro jogo oficial dele no profissional do Corinthians, na última rodada contra o São Bento, deve também entrar amanhã na Arena Corinthians como titular. E aí a equipe do Corinthians fica assim, Matheus Vidotto, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, a linha de quatro ali atrás, Bruno Henrique, depois a outra linha, Giovani, Augusto, Rodriguinho, Guilherme e Luca, e lá na frente, o atacante, André. É assim,